Santo, 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 Filho do Céu Venha a terra do cana Proclam a Vossa glória O Santo, 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 O alto do céu Bendito Que o homem vem Em nome Em nome Do Senhor Vosana, 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 Vosana No alto do céu Vosana, 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 Vosana No alto do céu Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Amém.